Eu tô no FH750, vê se cê consegue pegar carona comigo. Aqui pertinho, eu correr reto aqui, tu me vê. Ah, eu partei tab, eu não aguentei sem apertar tab, apertei a hora que tu falou, já tinha apertado. É, então acha o vorvo, o vorvinho EDC, tô mais perto dele. Isso, esse aí, desce e vem aqui, vamos ver se vai funcionar o modo carona. Encapsulamento. Eu percebi. Por que é que cê percebeu? Começou, começou a patinar em cima do teto do caminho. Eu não tô aqui perto de tu? Nas perninhas, tá do lado, vê se consegue entrar. Como é que entra mesmo? Eu esqueci qual teca que entra. E? Não, não é E. E não é pra carona, pra carona é outra teca que tem que apertar. Deixa eu abrir o site aqui, eu já vou ver. Tá abrindo o site, só que o encapsulamento do site é transmitido também. Entrar e sair com shift esquerdo mais Z. Ah não, só funciona pra coisa do jogo, tá escrito aqui. Ih, veículos do jogo. Pra quem quer fazer mod, vai ter que instalar esse negócio no mod. Vai ter que pagar a permissão. É, um negócio aí. Não, vou comprar um, cadê? Vou comprar um coisa, um trata. O trata é bacanudo. É só pra... Vamos ver onde que o trata vai aparecer. Então eu vou desingatar o negócio aqui. Ah, já apareceu. Não deu certo. Shift mais Z. Aí, ó, deu certo. Entrei de carona aqui. Tá, mas não deu certo com o caminhão que eu queria, né? Pois é. Ai, não. Ou o peso... Ah, tu desviou. Legal. Tô louco. Deu certo, então? Tá afungando? Tá. Pode ter a câmera igual se tivesse com o veículo? Sim, dá pra apertar C, dá pra olhar pela câmera de fora, pela câmera de dentro. Tá certo. Igual como era do veículo. Vamos ver se sobe, né? Que é essa carga toda. Eu vou pegar o asfalto, vou lá passar na ponte. Você viu como é que a cancela rápido no limite da raiva? Eu nem vi, deu uma travada na hora. Uma subida, como é que é? Essa é inclinadinha, né? Tá vazio ou tá cheio? Isso não aparece pra mim. Vazio. Vazio. 150 mil litros. Se eu apertar... Mas nos testes que eu e o Felipe, ele não vai subir. Então vamos fazer... Não subiu? Não, não subiu. Nossa. 150 mil litros, né, filho? Mas é o Tatra, né, filho? Aqui tem um... Mas ele tem tipo de um morrinho aqui. É uma curva de nível. Ah, tá. É verdade. Agora eu enxerguei ela vindo por ali, passa por ali. E vira pra cá. Exatamente. Aí ele tá subindo. Ele não tá com pressa, né? Ah, não. Você tá assim, né? Você vai sair três horas, né? Saiu do zero. Agora ele já tá marcando a velocidade. Então quer dizer que tá... Até agora tá marcando o zero. Você viu a diferença? Foi só erguei o eixo. Pra dar mais tração. Eu baixar o eixo, não é volta pra trás. Tá retomando nos testes que eu e o Felipe fizemos lá. O único caminhão que aprovou foi esse aqui. Nem os outros do jogo mesmo não... Esse aqui é o único que dá tração. Por causa dos pneus a um deles. Mesmo ele sendo fraco de potência. Mas tem um outro do jogo que tem o pneu também assim, né? Mas ele é leve. Aí não dá lastro. Ah, tá. Ele é mais forte, né? Que é o Man. O Man, esse. Ele é 500. Ele é mais forte. Só que ele é leve. Aqui é 460. Mas ele é seis eixos, né? De tração. E tem mais lastro. A gabina dele é mais pesada. Eu fico encantado com essa física nova do Farminho. Da tração. Que ele patina uma roda, patina outra. Aí para, dá uma pegada. Patina intercalado. Isso aí fica muito realista. Foi muito, muito bem feito. Muito bem produzido. É, rapaz, esse bidinho é triste. Esses mods que estão aqui no Discord. Depois dessa foto da carreira. Eu tenho que baixar tudo. Isso aí tem mais um clipe. Vai parar onde? Não tem mais HD que aguenta. Senão, viu? Que isso. Tem que comprar outro HD só para comprar mod. Você tá marcando o caminho, viu? Ou já estão percorrendo? Não tô olhando direito, mas nós estamos lá. Tá tudo travando. Nós estamos dando umas arrancadas assim. E já aparece lá na frente. E volta para trás. A cana que eu falei para o lobo. Foi para o lobo? Tem cana no meio do mato. Não sei. Eles acham bonito. Eles se encantaram com a cana. Agora eles colocaram cana como mato. Isso aqui é cana daninha. Ela cresceu assim do nada. Essa água aqui, você tá vendo tudo ali? Olha só, cara. Que bonito. Você tá vendo ela ou não? Tô vendo. Ela tá no meio das folhas aqui. Ela tem física. Os carros que entram ali, que comem tudo. O carro não sai dali. Por isso que nós baixamos esse mod carona. Porque você passar aqui é um perigo. Exatamente. O mod carona é o lobo que descobriu o que tinha. Maicana. Exatamente. Só que só funciona nos veículos do jogo. Explica direito, né? É. Eu vi no... No... Ah, em algum lugar. Os caras comentando. Aí eu falei, olha. Não é que é verdade que tem medo? Tá vendo? Olha que chique. Olha a visão ali da faca de comer cana. Agora que vem a tal da ponte. Ai, ai, ai. Essa tá bonita. Que mapa é. Zóio de água. Uai, você não tem nem o parque. Ah, é verdade. Faz dia que você não entra, né? É. Verdade. Você tá parado. Tô parado. Pra ver se sincroniza pra você chegar junto. Então, é. Nós estamos indo agora. Estamos entrando em cima da ponte. Você pegar a câmera, assim, põe lá de fora e ir pra frente do caminhão. Isso. Dá uma baixadinha. Você vai ver que tá faltando o quê ali? O que que tá faltando? Tá. 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 Preço que não tá me agradando muito. Tô com medo de gastar. Eu acho que se eu vender um rim, eu acho que dá pra comprar. Tô pensando isso aí. 18 mil, véi. Quanto? 18. Ai, ai, ai. 18 mil, véi. Esse cara tem merda na cabeça do comparador do Inês? No caso, o meu rim já não dá certo, né? Porque ele já tá dando as falhadas. É isso. Eu já não pego o preço de tabela, entendeu? Já vai ser. Isso. Já vai. Vai. Ei, Ló. Ei, Fernando. Você tá vendo já como é que essa ponte tem uns agravantes? Temos. Eu farta tábuas. Eu tô entortando a lata do caminhão aqui, né? Nas arrancadas que você tá tentando pisar no freio. Não, aqui tá tudo sob controle. Não cai, não. Mais cana. Mais cana. Foda de cana que tem pra todo lado. Até dentro da água tem cana. Essa aí é a cana daninha. Agora. E eu acho que você vai ter que me dar uma help. É porque? Se eu não estiver enganado, esse caminhão, nenhum caminhão sobe ali naquela rampa que eles fizeram. Nenhum. Nem o Tatra. E eu acho que nem o Trata. O Trata. Então, se o Trata sobe. Se o Trata não sobe, não existe caminhão que sobe. É, aquele 6x4 lá, o Trata mesmo, 6x4 mod. Tem não? Não tá, não sobe. Eu já testei um monte de caminhão que não dá. Não sei porquê. O jogo fez alguma coisa que tá estragando os caminhões. Ele não tá mais naquele embalo que tinha. Ele tá mais realista. É mais difícil de inventar esses caras mentirosos. Então, mas então eles podiam colocar uma corda pra se puxar numa árvore igual lá no Spin Tires, né? Ah, isso é interessante. É, barrar a corda é só a galha. Só que nessas árvores sem física aí não ia adiantar, né? Tobar com Paloma. Então, o Tobar não engata nos caminhões do jogo. Só no Centro-Sul. E porque eles colocaram também, né? Ah, é? É, porque não tem. Caminhão do jogo não vem com essa opção de engatar só os tratores. Mas qual que eu engat... Ah, era um manco não. Teve um que eu consegui engatar. Ah, mas eu não lembro se era do jogo, se não era. Então, um videozinho eu não lembro. Você sabe, né? Que na vida real todo mundo anda com o Tobar aí embaixo do caminhão, né? É, né? Então, mas aqui no jogo não funciona, não sei porquê. Coisas do Farming. Pois é, eu trabalhei na ração, todo caminhão tinha um cambão já. Ficava na caixa de ferramenta já, do lado ali no chassi. É, aqui nossos guinches que tudo anda com. É, tem que ter. Agora aqui no Farming não tem nem engate. Cambãozão. Também é o meu jogo, né? Aqui, Jean, que eu falei pro senhor, eu não sei se ele vai subir aqui. É uma subida muito forte que tem aqui nesse mapa aqui. Eles não tem esse pezinho de balança que nós andamos aqui. Os caminhão não tem costume de subir. Já subiu o eixo, né? Já subiu o eixo pra dar um pouquinho mais de lastro. E eu nem vou pegar pra esquerda, eu vou tentar subir na direita aqui. É, é melhor. Eu acho que com as carretas do jogo, os treinos tudo certinho, né? Pro dentro do limite permitido, eu acho que ele sobe. Mas, essas nossas carretas com peso de balança, não sobe. Eu fiquei com a raiva. Ó, falei pra você? Ei. Não vai subir. Acho que eu falei, eu acho que eu vou precisar de tu. Você consegue pegar um trator ali? Não sei, meu ping tá sempre acima desses 500. Não tá mais baixando de 500. Ai, pai. Para. E saber que antes tava em 40, 30. Eu vou fazer um subindo, vamos ver se não vai cair lá pra baixo, né? Vamos ver se agora nós subimos. Agora nós subimos. Nossa. É. Fez igual que esse cara tava no barco, que tava afundando. Joguem os pesos pra fora. Isso, eu vou parar ele aqui, ó, né? Se não ser próxima curva de nível. E eu deixo lá buscar. Ai, eu vou trabalhar hoje. Vou trabalhar três dias seguidos agora. Que legal, Pepe. Muito legal. Nossa, que caminhãozinho tiquinho aqui. Agora ficou legal, né? Ficou até bonito de ver. E sobe, passando raiva, mas sobe. Ó, agora nós viremos aqui. Como é que tá as arrancadas? Agora deu uma melhorada. Ah, desci dessa parte. Tinha que ter baixado o erro. Agora ele baixou o peito da carreta. Hum, agora o caminhão não entra embaixo. Eu já entrei. Ah, pô, aqui não tem ideia essa não. Fala que eu não tô mentindo. Fala que eu não tô mentindo. Os olhos d'água. Acho que é que eu já tenho, tipo. E os áudios. Pô, ficou brabo, hein? Tem que mudar esse sistema de áudio. É só o dos águia, nem que tava. Não é que é os águia. É o irmão dele que fica assistindo o vídeo. Ele é muito alto, fica. Incomoda mesmo. É. Então, assim, não é que eu tô falando assim. Não é que é os águia. Mas é com aquele barulho, aquela brilhada que tava tendo, né? É só nós jogar no meu mapa. Aí ele não joga. Ele fica brabo. Não. Você tá conseguindo ver direito, já? É, por enquanto tá. Tá vendo, né? Mais um lapacho ali, ó. Esses lapachas devem ter um cerno aí. Isso aí não desmancha nunca. Aí é IP, né? É. Minha região aqui é cheia. Ah, aqui também nos matos tem... Então, vamos pra Lapaia. Aqui começam as dores de cabeça. Aqui eu já quebrei a cabeça, hein? Tá, essa prancha ali. Ah, aqui que tem essa prancha. Não é ou não? Tô vendo. Eu arranquei... Esses três carretas aqui. Eu arranquei do meio daquelas árvores ali. Duas aí já. Nossa. É por causa que tu veio muito embalado? Isso. E ele perde o controle pros caminhões. Eles não viram muito, entendeu? Aí, olha que chega ali. Você não dá conta de virar e revirar de novo pro outro lado. Aí, eu já arranquei eles lá de dentro. Ó, essa aqui é a outra ponte que tem. Aí, vamos passar mais devagar, né? Pra você ver. É, eu quase não vi, ué. Essa é aquela ponte quebrada. Bem no meio dela ali. Não tem palanque nenhum, né? Exatamente. Eu já arranquei um caminhão de cima desse guarda-reio. Se eu vi a foto. Isso. Aquela. É. Aí, a pá carregadeira. Eu arranquei o caminhão, a pá carregadeira que é o dentro d'água. Não foi um resgate com sucesso. Esse é o verdadeiro amor, né? Dando a vida pro outro. Isso. Eu consegui tirar o caminhão, mas a pá carregadeira que é o dentro d'água. Ossos do ofício. Foi sucesso, mas ao contrário, né? É, foi em 50% desse ofício. Não foi em 100% sucesso, não. Mas, né? Entendi. Aí, aqui, nós temos que embalar, porque ali é outra subidão. Senão, nós não subimos. Embarta-lhe dá. Cortemos pra sede. O mapa é bem pequenininho, não é muito grande. É que ele é pesado. Ele demora pra subir a subida que sobe. Agora, pra descer daqui, desce e desce rápido. Desce, isso. Inclusive, ele nem faz curva. Isso que eu ia falar. Desce, não para e não vira. Direto e reto. Pensa num cara focado no objetivo. Ele mira o rio e cai dentro. Não tem dança, não. Não tem conta. Depois que ele mirou... Tem um Alt F4 pra salvar. Bem ligeiro, né? Bem ligeiro. Aí, aí. E ele puxa mesmo. Trem essas coisas de nível aqui. Puxa pra trás o caminhão. Aí, aqui, é dois caminhos. Esse campo aqui era o único que era meu, o dia que eu comecei. Eu vendi ele, aluguei as coisas e consegui comprar aquele campo. Ah, esse campo ali embaixo, tá falando. Não, esse aqui, ator direito aqui. Ah, tá. Isso aqui é um campo. Campinho 14. Ah, sim. O 14, né? Só que... É o único. Daí, tu vendeu ele. Vendi. Eu vendi ele, emprestei dinheiro no banco, aluguei os equipamentos. Aí, comprei aquele campão lá, fiz dinheiro. Agora, tem tudo que você tá vendo. Aqui também, eu comprei esse campo aqui de baixo e vendi a lasca de pau. A lasca de pau eu fiz dois milhão. Só de lasca de pau. Ah, eu lembrei agora que nós jogamos aquele dia aí. Exatamente. Ainda não acabei de arrancar os toques. Nossa, também. Uma leira de pau que você cortou lá do meio. Nossa, mas que floresta. Essa floresta bonita. Bem feitinha. Nós estamos indo para a loja. Lá onde nós estávamos arrancando o toque era desse jeito. Eu cheguei e o progresso veio junto. Entendeu? Esses lá parte não tem como derrubar não, né? Não sei. Eu nunca tenho. Um motosserrão que... Aqui onde nós estamos chegando é a loja. O caixa eletrônico fica ali à esquerda. Aí aqui nós chegamos na loja. Entendeu? Aqui é a loja. Aqui é a loja. Agora vamos ver se a gente consegue sair da loja. Você viu o subidão que tem ali? Não viu, né? Não viu. Só daí desceu. Ah, tá. Ah, tá. É que nós estávamos vindo lá para cá e para mim era descer. Eu não sei se você sabe, eu só ficamos tontos, né? Eu vou ficar sem essa merda também. Meu Deus do céu. Eu ri no dia da entrega. Eu não quero remédio para a velhinha. Eu não aguento essas coisas, né? Muita coisa para a minha cabeça. Eu ri mesmo. Não tem jeito, né? Então filho, gente. Eu sou remédio. Não, não. Eu dei 3,50 para ele. Ele vai vir de onde? Desce ali no ponto. Já ele desce lá.